Digamos que temos 3 cadeiras. Vamos só fazer uns traços. 1, 2, 3. 3 cadeiras para 7 pessoas. Vou chamá-las de pessoas A, B, C, D e E. Quantas já temos? São 5. F, G. Portanto, temos 7 pessoas e queremos saber de quantas maneiras diferentes estas 7 pessoas se podem sentar nestas 3 cadeiras. Bem, antes que alguém se sente, começamos por escolher apenas uma das cadeiras. Estes são apenas rótulos arbitrários para as cadeiras. Vamos começar com a da esquerda com a cadeira número 1. Se ninguém estiver sentado, quantas pessoas diferentes se poderiam sentar na cadeira 1? Bem, 7 pessoas estão em pé. Ninguém está sentado em nenhuma das cadeiras. Portanto, 7 pessoas diferentes podem sentar-se na cadeira 1. Assim, existem 7 possibilidades para a cadeira 1. Então, uma destas 7 possibilidades vai sentar-se na cadeira número 1. Quantas pessoas nos restam para se sentarem na cadeira 2? Bem, 7 menos 1, certo? Temos 6 pessoas para se sentarem na cadeira 2. Depois, claro, se 2 pessoas já estão sentadas, quantas pessoas restam para se sentarem na cadeira 3? Bem, temos 5 possibilidades. Portanto, uma maneira de pensar nisto é, para cada uma destas 7 possibilidades, temos 6 possibilidades para esta cadeira e, para cada uma destas 6, ainda temos 5 possibilidades para aquela cadeira. Assim, vamos multiplicar todas as possibilidades. Espero que isto vos faça algum sentido. Vamos fazer mais alguns exemplos. Portanto, o número total de possibilidades, neste caso, é 7 vezes 6 vezes 5. E isto é igual a quê? 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7 é igual a 210. Existem 210 possibilidades. Existem imensas possibilidades. Vamos fazer um exemplo um pouco mais pequeno. Não temos sempre de fazer exemplos com pessoas e cadeiras. Digamos que temos copos. Vamos fazer isto com copos de cores diferentes. Portanto, este é o copo 1. Depois, temos o copo 2. Temos também 3 bolas. Temos uma bola magenta, uma bola castanha e uma bola amarela. Queremos saber de quantas maneiras diferentes podemos colocar estas 3 bolas dentro destes 2 copos. Bem, partindo do princípio que ainda não colocámos nenhuma das bolas dentro dos copos, bem, vamos talvez começar pelo copo 2. Só quero mostrar-vos que não temos de começar sempre pelo copo com a etiqueta número 1, como o que está aqui do lado esquerdo. Se ainda não colocaram bolas em nenhum dos copos, quantas podemos colocar no copo 2? Bem, temos 3 possibilidades, certo? Para cada uma destas 3, quantas podemos colocar no copo 1? Bem, pusemos uma aqui e ficam a sobrar 2 para colocar no copo 1. Assim, seria 3 vezes 2 possibilidades, que é igual a 6. Vamos ver se conseguimos representá-las. Vamos numerar estas bolas, porque vai ser muito difícil continuar a mudar de cores. Digamos que estes são A, B e C. Vou mostrar-vos que existem 6 maneiras de colocar estas 3 bolas dentro destes 2 copos. Pode ser A no copo 1, B no copo 2. Pode ser B no copo 1, A no copo 2. Certo? Podemos simplesmente mudá-los. Neste caso, é importante saber qual a bola que vai ser colocada em cada copo. Não é apenas uma bola num copo. Poderia ser A ou C. A no copo 1, C no copo 2. Poderia ser C no copo 1, A no copo 2. Por fim, poderíamos ter B e C. B no copo 1, C no copo 2. Ou C no copo 1 e B no copo 2. Reparem, se nos importássemos somente com as bolas que seriam escolhidas, se não nos importássemos com o facto de estarem ou não no copo 1 ou no copo 2, podíamos livrar-nos desta linha de baixo. E ficaríamos com metade de formas de as colocar. Mas se nos preocuparmos onde as bolas estão, preocupamos-nos em saber qual é a bola que está no copo 1 ou no copo 2, ou neste caso, se estão na cadeira 1, ou 2, ou 3, as várias maneiras pelas quais ordenamos isto, chamamos arranjos sem repetição. Aqui, se escrevêssemos este arranjo, seria de quantas maneiras podemos encaixar 7 pessoas em 3 cadeiras, se nos preocupamos em que cadeira delas estão sentadas. Podíamos escrever isto como 7 pessoas. E o A não é para indicar pessoas, mas para indicar arranjos, em 3 cadeiras. Outra anotação para isto é, escrevemos um A grande e perguntamos de quantas maneiras podemos colocar 7 coisas em 3 passos. Ou podíamos escrever isto como, de quantas maneiras podemos arranjar 7 coisas em 3 passos. Neste caso, temos a resposta. É 210. Vimos há pouco que dava 210. Como podemos escrever isso? Bem, vamos fazer isto a verde. Tínhamos 3 coisas e vamos colocá-las em 2 passos. Então, 3 coisas em 2 passos. Isto é o mesmo que 3 coisas em 2 passos, que é igual a 3 coisas em 2 passos. Só vos estou a mostrar notações diferentes para a mesma coisa. E já sabemos que isto é igual a 6. Vamos ver se podemos descobrir uma fórmula geral se quiséssemos avaliar N à capa. De quantas maneiras podemos encaixar N coisas em capa-espaços? Se pensarmos nisso, vamos usar uma analogia. Vamos ter capa-espaços. Assim vai ser espaço 1, espaço 2, espaço 3, até chegarmos ao espaço capa. No primeiro espaço, há N possibilidades, tal como fizemos nos últimos dois exemplos. Há N possibilidades aqui. Depois, tendo em conta que uma pessoa ou uma coisa já está colocada no espaço 1, teremos N menos 1 possibilidades para o espaço 2. À semelhança disso, N menos 2 possibilidades para o espaço 3. De seguida, podíamos seguir este padrão. Quantas possibilidades teremos para o espaço capa? Bem, temos sempre N menos 1 menos o número do espaço, no nosso caso. Quer dizer, acho que podíamos ter começado pelo espaço 0, mas assim é melhor, porque estamos realmente a numerar de 1 até capa. Por isso, será N menos capa menos 1. Isto pode parecer complicado, mas faz sentido. Quando colocamos 7 coisas em 3 passos, fazemos 7 vezes 6 vezes 5. Literalmente, colocamos os 3 primeiros do fatorial. Podemos dizer assim, 7 fatorial será 7 vezes 6 vezes 5. Acho que isto vai ajudar. Se isto é apenas 3, 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Este é um 7 fatorial, mas nós usamos apenas os 3 primeiros fatores do fatorial. Bem, 6 também é 3 fatorial. Mas outra maneira de vermos isto é, retiramos apenas os primeiros 3 fatores do fatorial. Então, o que estamos aqui a dizer é que acabámos por usar só os primeiros capa-fatores de N fatorial. Há alguma forma fácil de escrevermos isto? Para escrevermos os primeiros capa-fatores de N fatorial? Claro que há. Podemos escrevê-lo como N fatorial, e a fórmula é quase mais complicada do que se está a dizer. Podemos escrevê-lo como N fatorial. É um N em letra minúscula. N fatorial sobre N menos capa-fatorial. Vamos ver se funciona. Bem, o que vai acontecer? Portanto, neste caso, N era 7. Por isso, era 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto é N menos capa-fatorial? Bem, no nosso exemplo, capa era o número de espaços, e tínhamos 3 espaços. Assim, 7 menos 3 é 4. Então, 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E, claro, estes cancelam. Vamos fazer isto de uma cor diferente. Estes cancelam estes. Portanto, ficamos apenas com os 3 primeiros fatores do 7 fatorial. Os 3 maiores fatores do 7 fatorial. Eu volto sempre a deduzir isto, porque temos de pensar no que fizemos originalmente. Muito bem. Se estamos a fazer arranjos, começamos o fatorial até ficarmos sem espaços. Fazemos o 7 vezes 3, vezes 5. Vamos ver se isto funciona aqui também. Então, temos 3 fatorial, porque temos 3 coisas diferentes. 3 fatorial sobre... E, de seguida, 3 menos 2 fatorial, certo? Bem, é apenas 1 fatorial. Então, fica 3 vezes 2, vezes 1, sobre 1. E, claro, o 1 elimina este e ficamos com 3 vezes 2. Espero que faça sentido. Muitas pessoas aprendem a notação de arranjos sem repetição. E dizem que isto é n fatorial sobre n menos k fatorial. n menos k, tudo fatorial. No qual, n é o número de coisas que precisamos de colocar e k é o número de espaços que temos. As pessoas limitam-se a memorizar. Mas o que isto tudo nos diz é que temos de começar a fazer o n fatorial, mas fazemos só os 3 primeiros fatores do fatorial. A forma como começamos o vídeo faz sentido. Se temos 7 coisas... Bem, 7 coisas podem ir para aqui. 6 coisas podem ir para aqui. 5 coisas podem ir para aqui. Não há mais espaços. Multiplicamos-los. Isto é o que esta fórmula nos diz. Espero não vos ter confundido. Vemo-nos no próximo vídeo sobre combinações.